Pessoal, pessoal, estamos aqui no Caramuru aguardando a passagem dos ciclistas da Rota das Catedrais. O canal Farina. O canal Farina aí. Aí, tudo bem? Bora. Como você está? Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? E aí, Farina? Aí, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Aí, pessoal, esses não estão fazendo caminhada, não. Vão na missa, né? Nós estamos vindo lá do Espírito Santo. Dez quilômetros. Ah, é uma penitência. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Não vou falar porque eu vou parar. Bom dia. 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 do norte do Paraná lamentável, lamentável, lamentável ficaria tão baratinho para a prefeitura recuperar essa escola ficaria muito baratinho são madeiras de perova tábuas de perova que ainda se encontra aqui em Holândia mesmo existe firmas, empresas que vendem tábuas de perova de demolição aqui é o campo de futebol do Karamuru olhem só que árvore bonita aqui em frente a escola abandonada ó ó ó Eu vou dar uma boa ideia! Eu vou dar uma boa ideia! Eu vou dar uma boa ideia! Bom, vamos lá! Vamos lá! Está caindo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, tchau! E aqui o padre já esperando os fiéis para a missa, né padre? E já teve um que tocou o sino aí, né padre? Quem foi? Obrigado padre. O Farina já tocou o sino chamando os fiéis para a missa. Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Teve um que até pediu benção para o padre. Bom dia! Bom dia, padre! Bom dia, padre! Bom dia para fugir do Brasil! Pessoal, vou encerrar esse vídeo e começar um outro.